E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World com um novo vídeo pessoal. Mês de julho, tem vídeo de reabastecimento aéreo. O título deve ser aqueles títulos chamativos, reabastecimento aéreo noturno, ou seja, vamos fazer outro vídeo do Mirage 2000C no mapa de nevada, só que agora vai ser durante a noite. Vamos ver como é que a gente se vira aqui, se revo durante o dia, já é o terror, imagina a noite. Só configurar uma coisa, a primeira coisa que você tem de configurar quando você tem acesso ao menu da sua missão, é colocar o óculos NVG habilitado aqui, ó. Se bem que você não vai usar tanto, mas é sempre bom ter ele aqui selecionado, senão ele não vai estar habilitado durante a missão. E como eu vou colocar, deixa eu ver aqui, aqui eu tenho os, opa, né, Libra não, peraí, peraí. Tem que ser quilo, metric, tem que ser quilo. Opa, aí pessoal. O tanque interno dele tem 3.000 quilos e 3.100 e alguma coisa. Eu vou levar, eu vou mudar dessa vez, eu vou levar o armamento. Deixa eu ver aqui. Esse aqui, não, acho que é aqui que ele carrega o tanque de combustível, aí não tem jeito, né, parceiro. Peraí, eu tenho que levar dois tanques de combustível vazio. Dois tanques de combustível vazio. Exato. Deixa eu ver o que que ele pode carregar aqui. Vou colocar mais peso. Quanto mais peso, melhor. Beleza. Quando esses dois tanques encher e mais o tanque interno encher, vamos colocar 6.000 quilos. Quer ver? Olha lá, 6.000 quilos de combustível. Só que o que eu quero é o tanque é vazio. Vazio. Além de vazio, eu vou reduzir aqui para 50%. Beleza. 50%. Agora sim, está certo. Que horas são? Mês de julho de 2016, 22 horas. Vai estar um pouquinho escuro, mas pelo que eu vi, vai ter uma lua. Ih, vai ter lua. Vai ser moleza. Moleza, moleza, né? Mala. Deixa eu ver que mais está configurado. Beleza, beleza, beleza. Bora lá. Erva noturna, pessoal. Dcesso hoje. Mirage 2006. Bora lá. Let's fly. Vamos voar. Vamos voar. Para configurar algumas coisas aqui, pessoal. Vamos diminuir essas luzes aqui. Deixa eu ver. Essa chave aqui, ó. NVG Lite. Seria bom você configurar ela por causa disso aqui, ó. Apesar de eu ter diminuído toda a luz interna, você pode desligar ela. Olha lá, ó. E aqui atrás fica o óculos. Você tem de habilitar ele. Pera aí, deixa eu achar ele aqui. Olha ele aqui, ó. Você dá um click. Olha ele aqui na frente, ó. Mas para usar ele, você tem de dar um click nele e acionar o seu comando. No meu caso aqui, essa aqui, ó. Aí, mais, menos, mais, menos. Pode desligar ele aqui. Beleza? Deixa só o que eu preciso, mas... Beleza. Vamos decolar. Vai de conta que eu estou aqui na cabeceira da pista. Já falei com a Torque. Só para a gente ganhar tempo, pessoal. Vamos subir rapidinho aqui. Opa! Maneiro. Pera aí, pera aí. Tem um tal de freio de mão aqui. É, essa coisa aqui tem freio de mão. Bora lá. Vamos decolar rapidinho. Vai de conta que você pediu autorização aí. E ele está pesado, viu, P. Está pesado. Mapa de nevada. O mapa mais lindo do DCS. E ele está pesado. A ideia é essa. Ficar pesado. Vamos colocar 6 mil quilos de combustível. Se não me engano, tem um comando que reduz essa luz do HUD aqui também. Não. Não. Onde ele está? Acho que é aqui embaixo. O brilho do HUD. Isso. Está no mínimo. É ruim, hein? Deixa eu decolar aqui, pessoal. Olha lá. Let's fly. Vamos voar. Reabastecimento aéreo. Sobe barata. Trem de pouso. Beleza. Deixa eu ver como é que está o óculos aqui. Nossa Senhora. Essa textura aqui, quando você voa, eu... Nossa Senhora. Pessoal, tem que dar um jeito nisso aqui, viu, P. É. Tem que dar um jeito nisso aqui, viu. Não sei se na vida real assim, mas que não dá para enxergar coisa nenhuma, dá não. Deixa eu pegar o preset do... Ixi, que também está feio. Espera aí. Deixa eu pegar o preset aqui. 19. Beleza. Deixa eu ir virando para trás aqui. Bom, isso aí a gente vai subindo. Ah, beleza, hein. 26.000, perto de 260, hein, Goiás. 9.000. Vamos deixar ele aqui. A ideia é que o vídeo seja mais curto para você, pessoal. Só configurar o Takan aqui. Também não vai dar. Vou ter que ligar a lanterna. No meu caso é 56X. Y. 56Y. 56Y. ER. Aqui na frente. Ops. Deixa eu desligar isso aqui. Aqui na frente. É, eu vou ter que ligar a lanterna. Fighter King. TAC. Ele está a 22. E aqui, ó. Já vou ligar. A sonda. Aqui liga ela. E no segundo clique. Vai ficar a luz aqui, ó. Está vendo a luz aqui? Aí, ó. Deixa eu só desligar lá. Olha lá. Sem luz. Bom luz. Beleza. Já pegaram o esqueminha. Ele está... Para trás. Vamos subir. 22 que ele falou, né? Agora estamos com mil e poucos quilos de combustível. Vamos colocar 6 mil. É, fi. Se não for essa lua aqui, eu acho que nós não vamos conseguir achar ele fácil não, viu? Beleza. Beleza. Deixa eu ver aqui. Nossa Senhora. Ah, deixa eu... Ah, já vi, já vi. Nossa Senhora. Agora se dei sorte. Tem um pontinho preto bem aqui no meio do road. Dá para vocês verem aí? Eu não estou vendo coisa nenhuma. Mas... Aqui no DCS tudo é possível. Deixa eu colar nele ali, pessoal. Último... Eu fiz um vídeo do F16 e empaguei mal, ô amigo. Deixa eu ver se não é sujeira no monitor aqui, né? Não. É ele mesmo. Tem um pontinho preto desse aqui no mundão verde, ó. Que distância. Beleza. Sonda ligada. Luz regulada. O óculos está dando uma ajudinha aqui. Deixa eu me aproximar ali, pessoal. Que esse pontinho preto para sumir aqui no céu é a coisa mais fácil do mundo. Bem aqui no road, ó. Obrigado. Delegar essa luz, ele ajudaria, viu? Deixa eu acelerar aqui. Vídeo noturno é uma complicação danada aqui no DCS. Opa! É por causa do tanque, né? O tanque está vazio, ele está vibrando. Você quer ver? É que eu estou tentando chegar rápido lá no avião tanque. Ih, sumiu. Sumiu, viu? Estava visível ali e sumiu. A vantagem é que está aqui na frente. Aonde eu não sei. Sumiu. Falei que não podia piscar, que ele ia sumir, viu? Ei, Goiás. Aqui assim, tenta com uma coisa, tenta com outra. Entendeu? Caraca, velho. 3.5... 3.4 está distanciando, velho. 3.4 está distanciando. 3.4 está distanciando. Achei. Nossa Senhora. Vem aqui, ó. Ele está fazendo a curva. Está vendo aqui no mouse? Está vendo alguma coisa? Não, né? Parece que eu estou com o óculos aqui, velho. É, preciso do óculos mesmo. Deixa eu chegar por baixo aqui. Dá para ver ele no rote? Já, já ele liga as luzes. Espero eu, né? Beleza, beleza. Deixa eu tirar esse trem daqui. Deixa eu tirar esse trem daqui. Já apertei para o lado, certo? Já apertei para o lado certo? É agora que as crianças viram homem Autorizou não, mais perto Deixa eu ligar o óculos aqui Nossa senhora Autorizou, a luzinha piscando lá né Mas você tá vendo o cesto? Eu não tô vendo porra nem o homem Cadê o cesto? Ah, agora sim, tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo Tô vendo o voo, tô vendo Ah, eu acho que é sem óculos mesmo Ah, sem óculos Ah, por isso que tem a luz aqui na sonda É pra isso aqui, seu mané Pega, pega É, bi, revo é revo né Sabia que ia soltar, não tô enxergando nada Vai pra trás, sim Pra trás Pera aí pessoal Vou ter de usar a ignorância Vou ter de usar o óculos mesmo Com luz na cara ou não Vocês devem estar vendo só um voto né Tem de frear aqui Ah, visão periférica no ar É pra vocês De novo Pera aí Pera aí, deixa eu fazer uma coisa aqui Me liga a luz da sonda Pronto, resolve o problema Deixa eu ver se é isso mesmo Nesse régua não sai né pessoal Já foi 20 minutos Desliguei a luz da sonda Pra ver se não me atrapalha Que eu vou ter de usar o óculos aqui Vou ter de ficar com a cabeça atravessada aqui Pra ter um ponto de referência Beleza Beleza Volta aqui Volta aqui Tendi um ponto de referência Finalmente tá enchendo o tanque Vamos colocar 6 mil quilos de combustível É, essa posição que melhorou Deixa eu baixar a cabeça aqui Dez mil quilos de combustível Mirage 2000C Mapa de nevada O mapa mais lindo do DCS Vai ser a noite Tá sendo a maior briga aqui Vai ser com óculos Sem óculos Luz da sonda ligada Desligada Tem que dar um jeito Tem que encher o tanque Vou colocar 6 mil quilos de combustível A aeronave tá ficando pesada Pesada E o caboclinho vai fazer a curva agora Oh meu Deus do céu Pera aí Vamos perder não Vamos perder não Vamos perder não Tão enxergando alguma coisa É, pessoal Eu só tô vendo vulto aqui Olha, filho Isso é porque é a noite, né Durante o dia Tá uma beleza Tá tudo fácil Aeronave tá pesada Tá difícil manter o passo aqui Como você tem que ficar mais apertado Fica próximo da aeronave A noite eu não quero isso não Não quero não Aqui pra bater é uma beleza, filho É nessas horas que você grita Enshitaik A ideia é colocar 6 mil quilos de combustível A ideia é colocar 6 mil quilos de combustível É, Goiás Eu sei, filho Tá ficando pesado Tá ficando pesado Amém Obrigado, obrigado Quantos quilos? 6 mil 6 mil quilos de combustível Nossa senhora, filho Amém Obrigado, parceiro Excesso hoje Mirage 2000 Se revo noturno No mapa de nevada Aquela escala Gostou do vídeo Pode dar um joinha Se não gostou Pode dar um deslike Mas por favor Compartilha o vídeo Esse aqui é vídeo de incentivo Descesso hoje Mirage 2000 É abastecimento aéreo noturno É, a coisa que não é fácil não Quando você acha que o tempo vai ficar fácil Fica difícil E aqui até bom Que hoje tem uma luazinha ali Pra ajudar nós Valeu pessoal Obrigado aí pela força Esquece de assinar o canal não Pessoal E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado por assistir.